Salve galera, vídeo novo aqui de Genshin e nesse vídeo eu vou explicar aqui e mostrar como encontrar as novas orbs abissais. Pra que servem essas orbs? Essas orbs servem pra abrir uma sala secreta, uma sala de tesouros. Essas orbs elas dropam das armaduras do vazio, algumas armaduras de vazio especiais aqui no Despenhadeira. Antes de você começar, eu recomendo você desbloquear todo o mapa, fazendo a missão principal, viajar ao centro do Despenhadeira. E pra abrir a sala de tesouros você precisa fazer também a missão do Arconde, a missão do Dunsley. Aqui eu já tô mostrando o primeiro local, onde você encontra o primeiro inimigo, que essa orbs é a missão. Então é só você seguir o mesmo caminho que eu faço aqui, a partir do teleporte. Então eu vou indicar aqui o teleporte, que você deve começar e vou mostrar todo o caminho, porque as minas aqui é bem fácil se perder em praticamente um labirinto. Então eu vou mostrar pra vocês todo o caminho, desde um teleporte ou de um ponto de referência, até você encontrar esse inimigo aqui. Então esse é o primeiro local, ó, o primeiro inimigo. Agora o segundo local ele fica aqui ao norte da caverna da serpente. Você tem que pegar uma chave, tem que pegar uma chave primeiro, pra abrir um portão e o outro inimigo vai estar atrás desse portão. Então agora é só seguir o vídeo aqui, eu não vou comentar, o vídeo é bem longo, deu bastante trabalho pra editar. Então se ajudou vocês a encontrar essas orbs, não esqueça do like pra me apoiar, viu? E fica ligado, se inscreve no canal, pra mais guias aqui do Desespinhadeiro tem bastante coisa ainda pra fazer. Valeu galera, fui! Tchau! 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 Useful, I'll take it. Stabilize! Why would anyone want... I don't know. Vamos lá. 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 Por que alguém quer... Ah, não esquece. Se é útil, eu vou pegar. Se você quiser, eu vou pegar. Não esquece.